Eu desafio a qualquer estádio do Brasil A prova é que a gente consegue mais gostosa que esse lugar aqui, meu amor Na moral Não tem como, Rasta, aí Olha você aí de novo Até hoje, seu brabo 3x0 Aqui nessa sombrinha, o único metro quadrado do Barradão, gente Que tá rolando uma sombra, porque o sol tá de matar 150 graus hoje em Salvador E aí, meu parceiro, esse bavi hoje 2x0, eu só quero 2x0 Sabendo que a gente dando 2x0 aqui dentro deles Eles não tiram nem por brincadeira Pô, mano Eu boto o ferro, rapaz, eu acho que eu vou me instalar aqui, meu, velho Nessa sombra aqui Você vai entrar com isso aí, velho? É claro que eu quero Aí, ó, Fábio O bom de ter canal é isso Já vai rolar o suco de laranja aqui Aí, parceiro, quanto é hoje? 3x1, Vitória E você, meu brother, é todo estiloso aí na pegada Vitória Veio já pronto para o crime 7x3 tá bom E você, meu coroa? 5x1 Fora os ameaças 5x1, 5x1 Ixi 3x3 tá bom 3x1 É sim, você falou já, parceiro, não, hein? 3x1, 3x1 Tá colabado, valeu, tamo junto Está aqui Uma cena que vocês nunca vão ver na ponte não, não Sabe que eu não presto e mesmo assim ela é silente Vem tá na piroca do vagabundo 5x7 Vem tá na piroca do vagabundo 5x7 Vem tá na piroca do vagabundo 6x7 Cara, meu amigo, você tava falando o que? Que você tava assistindo o nosso esquenta do Bavi lá na TV Aletilvis Isso, e os caras dizendo que você é clubista Tem que ser clubista mesmo Sua página é defendendo um leão É sim É sim, entendeu? Então, hoje, a gente tá aqui no Barradão Bavi, hoje tem pescaria 3x0 vitória Você tá sendo clubista ou você tá sendo analista? Eu tô sendo analista 3x0 Porque se eu for clubista, eu ia botar um placar mais acima Aí bota 7 Então é uma variação certa 3x0 leão Chegue mais pra perto, senão não vai dar pra ouvir Quanto vai ser hoje, meu parceiro Hoje, menos de 3x0, eu não comemoro E aí, meu parceiro Deiro Empolgado pra hoje Confiante Óbvio, hoje é 3x0 3 gols de diferença Pra não precisar se matar lá na Fonte 9 E adquirir esse título aí Que é importante pra gente ter essa temporada 3x1 Gol de Alejandro, muito legal Rapaz, todo mundo que eu tô falando hoje Tá dizendo que vai ter gol de Alejandro 3x1 Vai ter, não tem jeito O cara grava, grava É sim, seu bravão E hoje vai ter, ó Vescaria Vescaria Graças a Deus, você tem 2x5 2x4, velho Mentira, minha irmã Não tem ideia, 1x4 3x4 Dá bastante encamante aí, meu pai Quanto é hoje? 3x0 Quem tá todo 3x0 pra buscar Rapaz, vem, já teve umas 50 pessoas que falou 3x0 Vai ser, vai ser 3x0, velho Tá fechado, tá sacramentado Valeu o resultado E aí, vem, vem, vem 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 E aí, vem, vem E aí, vem, vem Porra do barrão Se esqueça Eu tô comendo a denúncia aqui De um batendo 0-Babiz 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 Henrique apostou comigo Tem conta até hoje, cara 0-Babiz Já procurar pagar o dinheiro do cara, Henrique Tá foda, pai 0-Babiz Já, porra Tem que pagar, porra Tô não tem moral, porra Procurar pagar o dinheiro do Sacan Não é só o M.Jupito Que gosta de fazer aposta e não pagar, não Tem um bocado de caloteiro nessa, porra Foi aí essa galera Tô comendo água já Menos de 2x0 eu nem comemoro Aí é o suco de laranja Aqui vai passar na TV Era Tibis Então, pra todos os efeitos é suco de laranja Claro Oi Menos de 2x0 eu nem comemoro Nada pra elas hoje E aí, seu bravo 2x0 E aí, seu mundo, você com esse bigode Não é de cupom 2x0 Máximo respeito a esse bigode aí Ela está tímida, mas ela vai falar que a TV Era Tu O canal SBT O canal de Silvio Santos Você vai aparecer lá Deixa eu abrir aqui um pouco mais a imagem lá, ele Deixa, deixa Vai ser o placar de hoje 3x0, 3x0, tá bom Pronto, tá todo mundo falando isso, sabia? 3x0 Então é porque vai ser Esse cara aqui, ó Um dos rostos mais conhecidos do estado de Manoel Bahá Um dos homens mais populares Mentira, mentira Só não aprendeu a andar de bicicleta ainda Eu vi seu vídeo com a Indbike E a gente vai ver a bicicleta aí pra eu provar que eu sei Quanto é hoje, meu parceiro? Hoje Rapaz, eu estava pensando 3x0 Mas, vindo para cá Não, peraí, peraí, peraí Olha Eu falei aqui já com cerca de 20 a 30 pessoas e a maioria está falando 3x0 Não, mas hoje é 2x0 2x0 e outra Vai ter um gol de pênalti aí de um tal de Luan Aí vocês fazem um L, viu? Aí vocês fazem um L Diretamente pro canal do Leão Profetizei 3x0 Oswaldo, Wagner, Leonardo e Alejandro Depois você vai falar comigo lá no Instagram Você quer palpitar, meu amigo? 2x0 P.K. e Oswaldo Você está com o cara que já estanhava Bebeu muito suco de laranja aí Cuidado no vinho Que o canal ainda está nervoso Cuidado no vinho Que o canal ainda está nervoso Muito boa hoje Muito boa hoje, hein? Qual é o seu placar? É o quê? Qual é o seu placar para o jogo? 3x0 De logo mais O de Alejandro Onde Wagner no final Eu estou achando Estou achando sua voz muito linda para quem está sóbrio É o quê? Estou achando sua voz muito linda para quem está sóbrio Obrigado, meu amigo Sou seu fã Todo mundo falando 3x0 Peraí, peraí Você me perguntou o que aqui agora? Se não deu para ouvir Ele me perguntou se eu quero entrevistar o cara do cú raspado Quem seria esse cara do cú raspado, né? Ele falou o que? Ele falou se eu queria entrevistar o cara do cú raspado E apontou para você Era uma bacura louca Era uma bacura de família, não, pai Qual foi essa sobrancelha aí do talento? Quanto é hoje, meu parceiro? Qual foi estar com estrela já aí? Não, pô, quero saber de você quanto é hoje Independente Já viu um tapoeira de gaúcho? Sei lá, um tapoeira de gaúcho Não, mas independente Cortei a parte do cú raspado quanto é hoje Vai cair 2x0, vitória Mas foi que você botou o cara da laranjada aqui Veio que o cú do cara tá raspado, meu parceiro Eu falo a verdade, não falo a mentira, não Como é que você sabe disso, velho? Aí é segredo da oposição Vai chover o que que você falou aí? Vai chover lágrima de tricolor hoje Tá com o cara Tá com o cara que vai chover mesmo Vai chover lágrima de tricolor Oi, meu amigo Meu amigo Nelly Vance, por favor Por favor, entrevista para o canal do Leão, por gentileza O canal do Leão é um canal que a cada dia vai ganhando mais seguidores Entendeu? A fama subiu pra cabeça, infelizmente Estou soberbo Ele, meu mano, está soberbo Ele não troca mais ideia comigo, é descarado Mas aí, um salve para meu mano Afonso Valeu Chegou a chapa, viado Me entrava, me entrava, me entrava Boa tarde, torcida rasta Hoje é ovo da Páscoa Com o goi de sardinha E outra, quando eu abrir o ovo em banda Vai ter uma sardinha lá É bem bonitinha lá Com a sardinha enlatada bem linda Para eu bagaçar depois de sobremesa Então, ó É vá, pintado é mais caro Por respeito, a torcida Eu estou um pouco embriagado, gente Sobrando eu compro, sobrando eu compro Sobrando eu compro Boa tarde, memes futebolísticos E aí, irmão? Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, você? Eu estou um pouco embriagado, mas estou bem Um pouquinho? Um pouquinho 3x0 a 10 11 E aí, irmão? Como é que você está? Estou bem, cara Você está gostoso com esse novo look aí E aí, o look do pai? Que é isso, hein, Fera? Minha Nossa Senhora Eu quase derrubo a cerveja do Bola da Viva Aí é pecado, todos é algo Esse é algo melhorado Esse é algo que é feito Porra, gostei Eu quero cansar de comemorar a gol hoje Hoje é 3x0, Ademir, fora os ameaços Pera aí, pera aí que não está mostrando você Agora está Hoje é 3x0, Ademir, bora os ameaços Você está tudo É ok, não se esconda não Você vai aparecer o vídeo todo Quando o Vitória fizer gol Vou logo me abraçar Tô passando Você está responsável por vigiar minha mochila, não, velho? Pelo amor de Deus Vem para tudo, vem roubar, pai Mentira, você começou o nome, parceiro? No máximo, dois, sete, um Chama NN Chama NN? Chama NN Chama NN NN? É anônimo Ai, eita, porra Ele é diferencial Chama, pai Você é original Ele não gosta de vogais Ele não gosta de vogais Ele não gosta de vogais Chama Oi, seu nome está na tela Seu rosto está na tela Se minha mochila desaparecer Ele já sabe, né? O inimigo de vogais Aqui, ó O benefício vai estar para todo mundo O sacana aqui Suspendo mais um pouquinho Aê, sacana Valeu Máximo Espeito O importante é estar todo mundo com isso O melhor patrocinador Qual, velho? O melhor patrocinador, né? Você nem consumiu os serviços Já falta o modo, meu parceiro? O trabalho de trabalho Vai maior o modo, velho Fazendo aqui Eu vou procurar A gente está fora Fazendo aqui Me jogar com amor Ô, ô Vitor é o procador Ô, ô Vitor é o procador Vitor é o procador Vitor é o procador O nome dessa gente, será que? Os só tem moral com a torcida do puai Lá, ela é uma torcida do puai Ainda não, não dá não Vitor nada está indignado Vitor 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 não dá pra esconder Porque eu sigo por você Vitor 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 Não dá Não dá não, dá não Dá não, dá não Vitor 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 Música 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 Bora, só na aliança e chique surto para se parar Ò, push e batüzel são bom Pavor é puta Ò, push e batüzel são pavor, pavor é puta Não quero, cadera, cadera, não quer nada, vou sentar aqui doancada pra sentir mais emoção O Guerra time, volta pra fuder, e o nome deles são vocês que vão dizer Oh! 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 Vitória! Oh! Vamos ganhar, nego! Vamos ganhar, nego! Vamos ganhar, nego! E vamos, vamos, negou Rolou, rolou, ligou, galera É, meu garoto Nossa, ah, desgraça Pela da puta, nossa, nossa, nossa E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você que eu canto até o final E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você, é por você É o que, é o que, é o que, fala, meu leão Não, vamos começar, agora fala Não, tive que segurar o meu rapimado É, segura o rapimado Chupa 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 o rapimado Caralho Caralho Meu amigo Será que ela não é nada que a coisa de fazer aqui é mágico? Minha Pai Cante comigo, leão! Acima de tudo, o mundo negro Cante comigo, leão! Seremos campeões mais uma vez Oh, meu Vitória! Eu gosto de você! Ei, ei! Vem ver, Campeão! Alô, que venceu o leão! Cante comigo, leão! Ele bateu o leão! Ele bateu o leão! Aquele amarelo lindo lá, com aquela barba maravilhosa! Falao! Falao! Uh! Dale, 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 meu Deus! Dale, 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 meu Deus! Dale, dale, meu Deus! Leão! Aqui filha da puta! Tomar no cu, rapaz! Vai pegar nada! Vai achar epica, piada! Que isso, meu garoto? Errado! Desgraça! Desgraça, Zeca! Lá no cu! Filha da puta! Desgraça pra tomar no cu, porra! Porra! Pega o Ribeiro pra casa pra descurrar, porra! Força que essa zaga é de puta! Porra! 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 Passa! Ele apontou a vontade, ele pôde o derrubar, ele pôde o gol É, 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 é 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 É, é NSA É, é 어� guaia É o segundo É, 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 é É, é, é É, é É, é É É É É É O moves Gastão entrou, hein? Gastão entrou, hein? Olha, Deus abissoa, meu Deus! Abissoa, meu Deus! Minha, minha, minha! Ah, porra! Aqui, filha da puta! Vitória, meu amor! Vitória, meu amor! Péus! Vitória, meu amor! Vamos, vamos, vamos! Caralho! 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 Porra! Caralho, porra! Caralho, porra! É meu pastor, porra! É meu pastor, caralho! Quando eu tocar o não esquece! Tamo no jogo, filha da puta! Caralho! Caralho, é meu pastor? Obrigado, meu Deus! Olha pra esse filar da puta, que time medíocre! O meu povo doê, que é a vida, da puta que é o réu, da puta que é o mês, é o nosso bar e que é o tristeza! O homo, que fala é meu amor! 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 Aqui é vitória porra, aqui é vitória porra Eu orei por você pastor, obrigado meu Deus Time de puta! Deus é bom o tempo todo É o, é o, vitória meu amor, vitória meu amor Chama a Sambu, chama a Sambu F97 de Yabaguê com Manu Yabaguê, Yabaguê tá o cuziô Yabaguê, Yabaguê tá o cuziô Eita, fila da puta Eita, fila da p*** E data, fila da p*** É a vida, abote meu leão A força que recebe, essa torcida Canta e vida, humor, vitória amendo amor Humor, você é baia de amor Fura essas putas! Esse time é time de puta! Aqui tem que respetar! Quem mais é que é o Baixambu? Parra de graça! A gente vai nos desmoronar! E ninguém vai nos desmoronar! Fira da puta! Fira da puta! Fira da guerra! Fira da guerra! Fira da guerra! Liga a face! Time de puta! Fira da puta! Time de puta! Fira da puta! A CIDADE NO BRASIL Se me chamar eu vou, eu vou pro barbão, você foi o meu leão, com muita emoção eu vou. Se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou pro barbão, você foi o meu leão, com muita emoção eu vou. Se me chamar, se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou pro barbão, você foi o meu leão, com muita emoção eu vou. Se me chamar eu vou, eu vou pro barbão, eu vou pro barbão, eu vou pro barbão. E aí, meu parceiro, a gente tá aqui de fronteiro, que melhorou. Indestritivo. E aí, meu parceiro, a torcida foi precisada para o Brasil em 2024. E aí, Vitória está apresentando de novo, que a torcida precisa, foi muito bom. E a Vitória precisa viver, isso é o que vem, vem sobre a torcida. É, a vida é que hoje não vieram. Maralho, eu te judei. Muito bom ser Vitória, mas...